O sol está ótimo. Quero saudar os irmãos com a paz do Sr. Jesus, amém? Amém! Estou feliz de conhecer mais uma família de Deus. Vem de uma maratona muito larga, brigando quase todo dia. A garganta está um pouco cansada, mas Deus vai nos dar graça. Já que nos sobrou, nesse enfeite lindo desse bolo, colocar a cereja, mas vamos colocar pelo menos a cereja nesta noite, né? Eu costumo dizer que eu preciso de duas horas para me trazer uma mensagem, mas eu vou reduzir hoje. Prometo que você vai chegar em casa antes de uma hora da manhã. Amém, irmãos? Eu sou difícil estar assim, aceitando muitos convites, porque hoje o negócio está só um beijinho na flor, né? Hoje o negócio está tão sério que a gente não consegue mais ouvir uma mensagem de conteúdo onde Jeová tem direito de pegar o chicote e marcar o número do Jeová. Hoje o negócio está tão sério que eu prefiro, às vezes, ficar dentro da minha casa, porque na minha igreja o pau come e a gente não consegue mais ouvir uma mensagem de conteúdo. E volta. Porque o negócio de Deus é sério. É uma responsabilidade muito profunda ministrar a palavra. Ao 19 anos, eu liderava uma das maiores quadrilhas de assaltantes e sequestradores do Rio de Janeiro. Hoje eu pastorei o para a honra e a glória do nome do Senhor. Então a minha vida sempre foi séria. Nunca brincamos. Porque com quem nos relacionamos não era um homem de brincadeira. E agora dentro da casa de Deus também eu não posso brincar. Porque os homens a qual eu era aliado, matava carne. Mas não tinham o que fazer com o Espírito. E o homem para aqui hoje eu trabalho, matava carne e pode lançar o teu Espírito no inferno. Diga pro teu irmão, vigia onde que tu tem colocado os seus pés. E o homem, chavador de Deus. Nós trabalhamos com resgate pelas madrugadas, arrancando o traficante do tráfico, o miliciando. Pra mim não interessa qual é a sua facção. O importante é que dentro daquele corpo existe uma alma. Eu trabalho muito aqui em Camará, trazendo vários meninos pra ficar com os pastores amigos, aqui do outro lado. E tenho tido hoje o privilégio de entrar nessa casa linda, conhecer o amado pastor pela primeira vez, juntamente com a sua mãe, não é isso? E todo o seu ministério, o seu circo de oração, mulheres virtuosas. Mas, eu vou te dizer, poucos valorizadas, mas são mulheres de oração. Sabe para de que a igreja vive ainda, ainda permanece de pé? Agradeço os vossos joelhos. Deixa eu dizer uma verdade antes de entrar aqui. Antes de entrar aqui, quando se convoca para uma oração na igreja, vemos elas, e não eles. Olha, irmão, eu não tenho papo a mim. O que o Espírito Santo colocar no meu coração te prepara, porque tu vai ouvir. Amém? Não fomos chamados para agradar ninguém, sim agradar aquele que está sentado no alto. E sublime tromba. Não vou vir aqui para encher linguiça, não vou vir aqui para poder bajular ninguém, porque a minha não é essa. A minha é abrir a boca e falar que Jesus salva a turma e liberta. Eu já preguei em todas as favelas desse Rio de Janeiro, fora e dentro desse grande rio. Nós temos filho na fé, dentro e fora do governo, para a honra e a glória do nome do Senhor Jesus. Mas, graças a Deus, vivo do trabalho nas minhas mãos. Amém? Porque depois que inventaram uma empresa aí, que viver pela fé, viver nas custas dos outros, acabou a igreja. Acabou a igreja. Porque não se colabora, não se comparece, não se dizima, não ajuda o pastor. E a primeira coisa que eles viram quando o pastor comprou um carro, foi mudido na igreja. Mas ele não dá. A primeira coisa que eles dizem, se comprou com um dízimo na igreja, mas ele não dá um real. Mas eu agradeço a Deus também por eles, porque eles nos fortalecem, nos fazem ser crentes ainda mais firmes. Aleluia! Eu tenho um filho pregador também, com o nome de Abraão. Prega muito. Muitos atos por Deus. Tenho minha filha Rebeca, tenho minha filha Marta, minha filha Sulamita, minha filha Talita, meu filho Daniel. Sou pai de muitos filhos. Tenho nove netos. Seis barões e três barões. Quem crê nessa bênção, meu nome lá de Jesus? Escuta, nunca falei pra minha mulher a morta, nunca falei pra minha mulher que deixa com a sogra, nunca falei pra minha mulher que deixa com a vizinha, vamos colocar alguém pra olhar. não, aonde eu fui, carreguei todo mundo, por onde eu ia pregar, meus filhos estavam comendo e hoje eu levo meus netos, sabe por causa de quê? São minha herança! Olha eles, casa hoje, deixa atacar o da vovó. A mulher já tá com colesterol lá em cima, fica aquela molecada terrível. Filho de gerenciar uma bênção, né? Só Jesus, irmão, já ficava no puto olhando. Como é que é a galera? Como é que é a sua vida? Mas todo mundo para a honra e a glória no nome do Senhor está na presença de Deus. Porque valeu a pena eu conduzir a minha casa nos pés do Senhor. E eu agradeço a Deus, irmão, nesta noite por essa oportunidade linda. Eu gostaria de dizer que sou um homem que não agrada todo mundo, não, amém? Eu costumo dizer que sou um homem que eu luto para agradar a Deus. Aleluia! Diga para o teu irmão assim, olha, Deus vai te pegar hoje. Deus vai te pegar hoje. Amém? Diga para o teu irmão aí atrás. Diga para ele, eu vai te pegar hoje. Amém? Amém! Eu vou falar pouco, eu vou falar de 20 mulheres. Posso? Mas vou diminuir. Vou diminuir porque o tempo não vai me permitir isso. Mas eu vou falar pouco porque o que eu já vi hoje aqui, senti, me abasteceu para chegar até o final do ano. Pastor, Deus abençoe sua vida. Deus abençoe esse ministério pela coragem de servir esse Deus desse tempo tão trabalhoso, tão difícil. Livro de Lucas, capítulo 7, versículo de número 11. Aleluia! Eita mulherada abençoada. É o maior número da igreja, não é? Sempre assim, não é? É mais mulher do que homem na obra de Deus, não é? É? Aí de nós, não trouxe ela, não é? Eu adoro minha neguinha. Eu já estou aqui todo para embora. 23 anos casada. Continuo apaixonado por ela. Ela é brava. Amor, né? Mas eu não consigo ficar sem ela. Eu estou triste aqui porque ela não veio comigo. Se ela está aqui, ela está dando mais glória do que vocês todos juntos. Ela é barulhenta. Ela é do negócio. O glória. O filho da viúva de Naim. Vamos lá. E aconteceu pouco depois de ir. Ele é a cidade chamada Naim. E com ele iam muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. E eis que quando chegou perto da porta da cidade, eis que levavam com o defunto filho único de sua mãe, que era viúva, e com ela ia uma grande multidão da cidade. Amém? Interessante que quando nós olhamos para esse texto, e lembramos que do Velho Testamento até o início do Novo, essa cidade ela é pouca mencionada. Na realidade ela não aparece quase nada no Novo, no Velho Testamento. Mas no Novo ela é colocada mas muito desprezada pelos governantes, pelos homens que possuía negócio na terra. Porque Naim era uma cidade que não era muito aprazível aos olhos dos homens. devido às suas condições do solo. Mas a Bíblia diz que agora Jesus sente uma necessidade forte de chegar até aquela cidade para algo divino acontecer. Porque no capítulo 7, versículo 1, ele realiza um milagre muito lindo curando um servo de um centurião. E ele passou pela aquela cidade mas o propósito dele era chegar até aquela outra cidade. porque existia algo naquela cidade que deveria ser mudado, ser transformado, que não poderia seguir mais avante porque alguém que há muito tempo confiara em Deus dependia agora da sua resposta. Porém, quem não conhece a história dessa mulher ficaria assombrado porque ela foi uma mulher que fez um bom casamento, seu marido era responsável, trabalhador, pagador das suas dívidas, não deixava sua família sentir falta de coisa alguma porque o homem se dobrava, se desdobrava para que ela e o seu menino tivesse condições de se manter dentro daquela terra. Porém, uma mulher também amada pelo seu esposo, querida pela sociedade, pelo grupo pequeno dentro daquela cidade, mas porém invejada por muitos e muitas pessoas lutavam e queriam ver a desgraça da vida daquela mulher. Porém, o primeiro episódio acontece, aquela mulher fica viúva, ela perde aquele que trazia para dentro da sua casa a sua provisão, ela perde aquele que a noite fortalecia com ela um laço muito importante, dizendo amanhã o Senhor Deus vai nos abençoar mais uma vez e se lemos outra vez vitoriosos, ela perde um companheiro e a sua vida vira de ponta cabeça, porque muitas pessoas que estavam redor dela não queriam ver o sucesso da sua família. interessante, porque nós temos óculos de Deus, despertamos a inveja de alguém que não consegue brilhar, porque quem não tem estrela, quer apagar a estrela daquele que tem. O negócio é sério e de repente ela pensa que o seu menino que já estava crescendo, já era um rapaz, iria assumir essa linda função e ele é acometido por uma enfermidade e morre também e quem olha para a vida dela dizia, agora eu quero ver o que esta mulher vai fazer, agora eu quero ver como será a sua vida segundo o costume da terra. Aquela mulher não tinha condição de alguma exercer função nenhuma para tirar o sustento da sua vida porque até era séria, o governo era o nosso agora e as mulheres conquistaram o seu espaço. Naquela época o negócio era pior a ter viver e agora aquela mulher sofre porque ela perde quem lhe consolava e agora ela perde a sua esperança que era o seu filho e a Bíblia diz que aquela mulher segue no enterro fúnebre e todo mundo observando a história até algumas pessoas se conduíam outras pessoas diziam, eu não falei que aquilo tudo iria acabar eu não falei que a vida dela seria uma desgraça ela pensou que iria caminhar por cima há muito tempo mas não vai caminhar mais porque agora eu quero ver da onde que ela vai comprar aqueles distritos eu quero ver agora aonde que ela vai comprar aquela sandália eu quero ver agora aonde que ela vai entrar na loja pra comprar aquela roupa eu quero ver sendo que a turma do que quer ver vai ver mesmo Jesus se apresentar na entrada dizendo eu sou a sua esperança renovada segura aí irmão é que ela na frente e a oposição atrás eu quero ver ela vai ser da sua esperança eu disse que eu vou diminuir o golo mas tem gente aqui que eu vou hoje aqui no último curto tem gente aqui que diz pra Deus se o senhor não falar comigo eu nunca mais te servo tem gente aqui dentro que na sua casa disse eu vou juntar tudo e vou embora tem gente aqui que já não suporta mais o que passa até sorrir mas só Deus sabe o que vai estar no negócio tem gente aqui que se pudesse desgociar do varão já tinha feito isso é que ela entende que ela é uma serva de Deus ela é uma hebreia legítima e ela precisa permanecer do lado desse cidadão pra poder entrar no céu tem gente aqui que se pudesse rasgar esse papel rasgaria ela perdeu um companheiro e tem gente que quer largar o companheiro aleluia espírito da verdade glória porque o cabra é bom com os amigos mas ela só sabe que tipo de demônio ele é em casa aleluia tem gente aqui irmão que se pudesse fazer igual aquelas mulheres fizeram com aquele fofoqueiro que começou a falar mal de Davi que Davi mandou Joab e alguns irmãos invadir a terra e matar todo mundo elas fecharam os portões e disse não precisa entrar não jogar a cabeça no cabra por cima do mundo tem gente aqui que precisa que Deus entre de verdade e mude tem gente que pede assim Deus revela no pastor revela e diz que é ele deixa eu te dizer um episódio que eu vivi me levaram pra pregar em Brasília eu preguei eu preguei cinco dias em Brasília cinco dias em Brasília cinco dias quantos dias eu falei? cinco no sexto Deus me revelou um rato deixa eu te dizer o pastor presidente da igreja que me levou que se responsabilizou pela minha vida e vida teve que ser disciplinado porque ele pensou que pelo tempo que ele me conhecia se eu me revelasse alguma coisa ele ia passar a mão nele se enganou Deus me revelou os três adultérios que ele tem dentro da igreja e Deus dizia pra mim diga pra ele descer do culto tu aguarda senão eu mato nesse lugar estamos precisando estamos precisando é de ter um homem de Deus de verdade na terra pra glorificar o nome dele me chamaram quatro horas da manhã milênio brasileiro da frota de táxi Brasília me botaram de um ronda preto sem praca e me levaram pra samba quatro horas da manhã minha esposa comigo tadinho disse Piro o que que você se meteu eu falei olha eu fiz o que Deus mandou esse é o meu dia você volta pro Rio viúva mas liberta para a glória de Deus se eu partir hoje pode casar filho tá liberado seu compromisso comigo estarei com ele a senhorinha ficou com medo que me hospitou na casa dela e disse pastor não vai pelo amor de Deus não vai eu disse eu vou peguei meu paletó peguei minha bíblia entrei no carro camarada no banco de trás eu no banco do carona e o pastor sério ligou o carro e fomos lá pro lado de São Bambai a morte ei 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 Brasil nem isso que você vê não filho sabe o que que ele falou pra mim aqui pastor 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 aqui eu venho com essa de profeta do janeiro que aqui o negócio fica estreito não volta a manhã mas o mesmo Deus que me trouxe vai me levar quatro horas da manhã que horas eu disse? quatro horas pararam de um cantão que não tinha nada só mato e o safado falou pra mim não gostei do papo que você deu do culto à noite e eu disse eu não te dei papo falei direto e aberto da maneira que Deus mandou lhe dizer mas aqui o negócio é sério pastor eu falei é mais sério mesmo meu amigo porque da escola que você saiu eu fui expulso aleluia e o camarada me traz quieto tava e ficou mas eu senti que ele tava volumado com uma jaqueta de couro preta com uma toquinha na cabeça falei e o pastor começou a falar no meu filho dentro do carro e o irmão disse a fé dito não é mentira porque tem farra de Deus aqui se eu tiver mentindo levanta e me dê mais caso dê coragem e eu disse pra ele olha as condições são essas ou tu abraça ou tu vai de barro meu amigo daqui a pouco o camarada que estava atrás começou a sacudir ele e fala liga o carro liga o carro liga o carro e vamos embora daqui ele disse por que? calma aí vamos resolver essa parada e agora o rapaz gritou liga o carro tu não tá vendo esse homem de pé e do outro lado da rua não ele está olhando pra dentro do carro olha os olhos dele é como o do outro de novo eu sou o amarelo da tua mão aí tudo que você não vou lhe mover nessa prova cadê o povo cadê o povo cadê o povo que não tem medo do inferno real eu sou o amor eu sou o amor eu sou o amor Ela nunca mais veio com o tio Falei, olha, isso pra você Quando você disse sim É até a morte do estepar Não importa quando ela vai vir E como vai vir Mas tu tem que permanecer até ela chegar Viemos embora A obra foi feita Escute O homem não conseguiu mais dirigir a igreja Porque eu disse não A casa ainda tem dono A casa ainda tem dono A casa ainda tem dono E nós presenciamos outros fatos lindos de Deus Quando aquela mulher iria sepultar Sua última esperança Tem gente que pode lhe estender a mão Quando está precisando Mas não faz Tem gente que até Deus toca Vai lá Vai lá Ela precisa de um abraço Fica aqui perto Vem aqui na frente Aleluia Deus sobe Aleluia Aí Deus diz assim Ela precisa de um abraço Ela precisa de um abraço Aleluia Aleluia Nesse abraço Nesse abraço Hoje Deus Grata na tua vida Mulher e muda Que isso pastor Miraci Aleluia Que isso pastor Miraci A obra de Deus é séria Sua vida nunca mais vai ser a mesma Aleluia Nunca mais E nunca mais pense Em um abraço A sua força Vem de Deus Você é a doar Aleluia 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 Quem crê que Jesus está Hoje precisamos pagar Para ver milagre Eu vou dizer Senhor Tem a liberdade Tem a autoridade Hoje precisamos pagar Para ver milagre Você pode vir entregar Na minha igreja Só se você me dar Cinco mil reais Aleluia Só se você me dar Quatro mil reais Você pode vir cantar Na minha igreja Só se você vender Todos os meus cedera Me dá dois mil reais Você pode vir cantar Na minha campanha Você pode vir empregar Olha só se você levar Todos os meus dbd e vender Hoje para falar de amor Precisa se pagar Para que você ouça Mas hoje Deus Entra nesse lugar Dizendo Não traga pastor Não traga pessoas Que realmente amam A obra O camarão não andava de chinelo Sabe o que aconteceu Com o meu padrinho No parque Nós quase não espetamos Que o doutor Francisco Silva Virou e falou assim O disco Diz que poucos irmãos Ele recolheu todos os dias Queria cinco reais Ficar na época Eu disse Pô, mas a hora Eu falei Dá Ele disse Cinco dá o que? É que é fundo do trabalho De quem quiser Dá cinco reais Eu botei a mão no nome dele Falei Tu lembra quando você chegou Lá na rua Amarujá De chinelo Com duas cor Tu lembra? Você estava Saindo do grupo Que te deu fama E o senhor Ralou você Nas estradas E te colocou Dentro daquela casa Pra que você hoje Fosse o homem que você é E hoje você não reconhece O tamanho da glória Que Deus derramou Sobre a sua vida O que foi lhe dado De graça Se prepara Porque o bicho Vai pegar pro seu lado Tu tem que se converter E aceitar Jesus de novo Meu irmão Ele me olhou Muito sério Deu três passos Voltou com a caixa Voltou no chão Pode distribuir Pode distribuir Todo mundo Hoje Tudo é malvido nisso Mas essa mulher Já não tinha isso Esta mulher Já não recebia isso E quem poderia lhe dar A morte levou A morte Levou Meu Deus Sabe aquele momento Que você está em casa Encostada com a barriga No seu tanque Lavando roupa Dizendo o senhor Não bate ninguém Na minha porta Nem pra me dar uma palavra O senhor vai dizer Que ele está lá Do teu lado Olha pra você Não olha pra mim Não olha só pra mim Olha pra mim Não olha a espera do homem Porque do homem Tu não vai receber nada Tu vai receber de mim E quando tudo parecia Ter chegado ao fim Na vida desta mulher O senhor se apresenta Até ela Interessante Existia uma coisa Que ela não poderia fazer Ir até o cemitério Passar com o seu filho Ela tinha que parar Na entrada da cidade E ver a sua esperança Sumir ao longe Mas interessante Que dentro de tudo isso O meu senhor só chega Na hora Certa Bom glória Aleluia Aleluia Catuguês O senhor chegou Na hora certa Eu creio Aleluia Aleluia Você vai aqui E tem pedido Pra Deus Resgatar O seu filho Quem vem com esse propósito Levanta a sua mão Eu quero todas Vocês de pé Permaneça Permaneça Com a sua mão De pé Por favor Filho Sem fundo Pra mim Por favor Sem fundo Pra mim Eu sou muito Quadrado Pra isso Eu sou Na época É que os pastores Lá Bajo Jesus Aleluia E eu gosto disso Aleluia Não sou contra É forte Não vai Por favor Vem aqui na frente A história As outras Me amanecem A morte Por favor Glória Jesus Aleluia Você não disse Já falaram pra senhor Que ela É É Patrícia Alargar Tudo Por isso Ela é Passa Mas você Não hoje Não dão anjo Hoje Glória Glória Aleluia Glória 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 O Deus Tão Seu Aleluia Glória Glória a Deus Esse povo que estava de pé assistindo a essa sua batalha, essa sua peleja, essa sua luz, essa esperança, vai ficar de volta perto do que o Senhor vai fazer. Eu e eles. Não precisa fazer as malas. Palavra é tarde do que o povo vai sair daqui. É celebrar a mal de Deus. A terra da tua cunhação. Deus vai te exaltar nesse lugar. Aleluia. Glória a Deus. Virão a glória dele sobre a sua vida. Oh, glória. Aleluia. O Senhor será glorificado na tua existência. Nossa, Deus. Tu é Deus. Aleluia. Pode voltar e sentar no seu lugar. Aleluia. Aleluia. Conteição, pode contar para mim. Conteição. Conteição. Pode contar para mim. Escuta. Está aí, não é? Glória. Vinte e nove. Trinta. Trinta. São trinta, não é isso? Trinta e um. Aleluia. As irmãs e orações também, né? Pode voltar, irmão. Fica com medo não. Jesus está aqui. Trinta e oito mulheres que estão orando para Jesus. Trazendo seus filhos. Não estão orando? Não estão orando? Não estão orando? Não estão orando? Vou te dar uma resposta linda hoje. Hoje é o último dia da sua espera. Ei, hoje é o prazo que Deus diz que está encerrado. Os seus filhos virão para a casa do Senhor e irão servir a Deus nesse lugar. Quem está nesse futebol aqui vai ver. O que elas virão aqui? O pastor me dá oportunidade. O pastor me dá oportunidade. O que foi vir? O meu filho, a minha filha, aceitou Jesus e está seguindo a Deus. Vamos lá, olha. Aleluia. Olha essa Deus. Fecha. Quero conhecer a mãe do filho que está lá em bagulho. Levanta a mão. Levanta a mão. Está de pé aí. Está orando. Está preso de verdade. A graça. Aleluia. Todo mundo aqui são cristãos? Todo mundo? Todos são crentes? Não? Já está servindo a Deus? Não? É um filho. Aleluia. Ó. É um filho que veio visitar em resposta de oração de uma mãe. Que incrível. Glória. Glória. Está aceitando Jesus agora. Meu Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. 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 Aleluia. Deus. Glória a 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 Deus. Por essa movimentação linda. O labrador. Fortalece teu filho. Senhor. E eu vejo ele na tua presença. Porque eu vejo alma. E se rendeu através desse monstro Senhor. Eu vejo que estava fora. Senhor no meio da sua família. Sendo outra vez restaurado. O intermédio da vida desse monstro. Desespero e seus pais terminou hoje. Porque o Senhor realiza a sua obra. Senhor. E dá-lhe a vitória. Em nome de Jesus. Amém? É visitante. Pode ficar aqui com o pastor. O pastor aqui te abraça. E te recebe. E essas irmãs irão te ajudar. Amém? Pode voltar para o seu lugar. Qual é a sua graça mesmo? Dá o seu nome aqui. Com os irmãos. Visita ele. Não abandone. Segura nas suas mãos. Segura nas suas mãos. Deus está dentro desta casa. Aqui querido Senhor. Eu vou dar isso aqui. Eu vou dar isso aqui. Porque o negócio aqui está sério. Deus está movendo as mãos aqui. Escute. Tem casa hoje sendo visitada por Deus. Tem família hoje aqui sendo visitada pelo Senhor. Tem gente aqui que já moveu parentes há muito tempo. Porque está perdido nas drogas. Andando por aí. E você não sabe o que você vai fazer. Deus vai levar para a tua casa hoje. Quando você chegar na tua casa. Tu vai ter uma cascosta linda. E o nome do Senhor será glorificado sobre a sua vida. Quem crê nisso levanta a sua mão. Deus glória a Deus. Glória a Deus. Todos que não são crentes. Levanta a sua mão assim para Jesus. Levanta a sua mão. Quero te conhecer. Vem aqui na frente. Todos que não são crentes. Que não servem a Deus ainda. Vem aqui na frente por gentileza. Pode vir filha. Tu levantou a sua mão. Pode vir. Não fica com vergonha. Venha. Pode vir filha. Tu vai perder o que Deus quer fazer contigo. Pode ficar tranquila com a senhora. Não vai cair aqui no chão. Porque nós não vamos orar por isso. Porque já oraram pela senhora por isso. Aleluia. Todos que não são crentes. Vem aqui na frente por gentileza. Todos que não são crentes. Aleluia. A campanha é a campanha da unção. É a última vida da campanha da unção. Aleluia. Temos cinco, seis, sete, oito. Pode vir aqui para frente por gentileza. Meu Deus. Aleluia. Aleluia. Todos estão aqui para receber Jesus no reto. Todos estão aqui para ver sua vida mudar. Não é isso? Todos estão aqui aguardando uma resposta. Deus é isso? Não precisa muito disso. Foi Deus que te trouxe hoje para as suas mãos. Hoje Deus pode agradecer. Hoje eu estou aqui para Jesus. Deus é isso? Vai que sombra. Você também morre. Vem trazer ela. O glória. A senhora também. Aleluia. Eu estou aqui para o seu nome. Meus parabéns. A senhora também. Eu estou aqui para o seu nome. O glória. Eu estou aqui para a senhora linda. Vem para Jesus também. Sem medo. O cara também não se vê. Sem medo. Sabe o que eu digo sem medo? Porque no próximo duplo você vai estar aqui com o seu marido. Aleluia. Sem medo. Então todos estão aceitando Jesus no reto. Levanta sua mão assim. Todos, 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 todos. Coisa linda. Nós temos uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, nove. Perdi as mãos. Aleluia. Aleluia. Vamos hoje. Vamos hoje. O diabo não vai sofrer mais na sua cabeça. Seria melhor se você tivesse dado fim na sua vida. Não vai fazer mais isso. Ela tinha a minha. O diabo queria que ela se matasse. Sabado. O diabo. O diabo. A tua história está lá da minha da minha. Somente ele. Diz e conta. Porque já te disseram muita coisa. Muita coisa não aconteceu. Mas não vai acontecer. Então eu te amo. e a decepção foi forte no seu coração de tal maneira que eu penso em seu nome mas Deus manda te dizer que hoje ele vai colocar todo mundo e a sua história será diferente eu vejo Deus preparando um alvo de um fundo para você eu vejo Deus te colocando uma casa um negócio forte para você eu vejo uma mudança na vida daquela mulher morreu mas na sua vai ter vida e o nome dele será glorificado na cruz do seu filho Deus te abençoou na cabeça tanto dos pés mas estou passando aqui na testa dessa aqui Deus te abençoou na vida dela nesta noite, aleluia irmão, eu não vou te nem terminar a pregação não dá o que eu preciso é deixar Deus fazer eu vejo Deus te chamar a labratante tu que vou em Maracai há muito tempo Deus tem te chamar o que eu tenho falado para Deus na hora certa eu chego tu sabe que essa hora é hoje aleluia a labratante tu que é teca vai obrigado Jesus tu sabe que Deus hoje tem poder de mudar a sua história mudar esse vento que você está acabeçando então hoje tu vem fazer com isso e Deus essa aliança linda aleluia Deus está mudando a sua história hoje o Deus abriu uma grande porta para você eu estou passando por ela porque tu vai sair do marasmo que você se encontra aleluia a vida diz que soube o suor e o seu gosto de comeria Deus vai te dar por abdância e o nome dele será glorificado na sua existência amém meu querido está aceitando Jesus hoje não é isso amém irmãos todos estão aqui aceitando Jesus como salvador amém aleluia levanta suas mãos para cá é tremendo Jesus nós vamos orar por todos vocês glória não vocês também podem levar a mão Deus vai fazer uma surpresa no meio da sua família eu vejo o Espírito da paz entrando dentro dessa família eu vejo pessoas que estão sem se falar muito tempo voltando a se falar Deus está entrando com confidência na sua existência no nome dele e sendo glorificado é mentira não é mentira a mim Deus está trabalhando na sua família quero ver a igreja de mão para cá em nome de Jesus nós vamos já entregar o microfone eu não quero tomar muito tempo amém mas eu quero orar por essas vidas está preparada para a virada está preparada para a virada em nome de Jesus tu não vai chorar mais escondido como tu tem feito por isso e faz presença eu concordo para o ser o teu rosto para que quem está em tua volta não sinta aquele que está chorando porque a sua tristeza é muito forte mas forte ainda é o Deus que tu aceita hoje como salvatore aleluia ele manda dizer uma coisa para você ele é o senhor de todas as coisas e o que era impossível para você fazer a partir de hoje Deus diz que é possível Deus vai pradar dentro da tua existência e vai glorificar o nome dele na tua vida e o nome do senhor será glorificado coloca a mão sobre a sua barriga coloca a mão sobre a sua barriga e tenta bem e tenta bem a gente vai fazer o mistério profundo aqui olha o que eu desejo e as coisas eu não posso Deus mirar eu já estou colocando nas suas mãos para você Deus vejo a sua ser com a forma que vai chegar além do seu que eu sou porque Deus é fiel amém vou orar com essa fiel Senhor, Senhor, te entrega a sua filha nas suas mãos. Ela é sua, assim como ela foi. Homilhada, maltratada, e perdida sempre zambava. Mas um dia o Senhor virou um negócio. Então, filha, Senhor, glória a história da vida da tua filha. Envie a teus anjos agora na casa dela e repreende todos os demônios que lutam contra ela, Senhor. Toda a legião do inferno, pelo poder do nome de Jesus, meu irmão. Abençoa a casa dela, a vida dela, Senhor. Escreve uma história linda pra esta mulher, porque o dia de chorar pra ela tem força. Haverá alegria, haverá vitória. Porque ela hoje, pra gente, pertence em nome de Jesus. Amém? Eu quero orar por todos, quero orar por todos que estão aqui aceitando Jesus como Salvador. Aleluia. Eu não vou atrapalhar o pastor porque o pastor quer fazer aí uma santa alção abençoada com toda a igreja. Mas eu não posso te deixar de orar agora pelos meus filhos na fé. Amém? Preste atenção. Enquanto eu viver, eu vou estar orando por cada um de vocês. Enquanto Deus me mantém vivo na terra. Aleluia. Estarei sempre pedindo a Deus pelas suas vidas pra que Deus possa mudar e continuar abençoado. Amém? Levanta as suas mãos pra cá, todos os irmãos. Agora eles são nossos irmãos, nossa família. Agora são ovelhas do pastor dessa igreja. Bendito Deus e eterno Pai. Jová grande que habita acima do terceiro céu. Senhor, eu quero te entregar a cada senhora aqui nas tuas mãos. Quero te entregar a esse Senhor. Quero te entregar as tuas filhas. Quero te entregar os teus filhos, Senhor. A qual o Senhor escolheu e chamou do reino das trevas para o reino glorioso de sua luz, meu Pai. Deus abençoa cada família pelo poder do nome de Jesus Cristo, Senhor. Vai dando vitória aos lares que estão aqui sendo representados, Senhor. Faça uma obra poderosa pelo poder do nome de Jesus, meu Pai. Abençoa, vai tocando com a tua santa, o teu filho. Já ungiu, Senhor. O profeta desta casa. Já colocou as suas mãos santas sobre cada cabeça, Senhor, nesta noite. Ainda com providência e abençoa, Senhor, essas vidas. Pelo poder do nome de Jesus, Senhor. Tu chegou na hora certa. Tu fez o que era certo. Tu operou na vida da viúva de Nair. No momento deu por tudo incerto. Então trabalha nessas vidas pelo poder do nome de Jesus, Senhor. Que eu abençoe da vitória em nome de Jesus. O pastor disse que eu tinha um portão de dar até 10 horas, né, irmão? Já são 10 e 10. E aqui eu encerro.